O último açaí apaga a luz, é 65, 65 neles, Júnior Casgaria 65 Já deu, já deu, já deu, já era outro lado é desespero, 65 é da galera Já deu, já deu, já deu não dá mais não, meu voto é 65 para o bem de poção Sai, 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 panelinha, o barco tá afundando Tão perdendo a linha, vem, 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 vem vir pro lado de cá, chega junto, vamos nessa, tá na hora de dançar No passinho do 65, passinho do 65, todo mundo agarradinho no passinho do 65 Todo mundo agarradinho no passinho do 65 Júlio Cascaria, meia 5, meia 5, meia 5 Júlio Cascaria, meia 5, meia 5, meia 5 Chora não bebê, é meia 5 neles O progresso vai continuar Júlio Cascaria, meia 5 Já deu, já deu, já deu, já era O outro lado é desespero, meia 5 é da galera Já deu, já deu, já deu não dá mais não Meu voto é meia 5 para o bem de poção Sai, 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 sai Quando é linha o barco tá afundando Tão perdendo a linha, vem, 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 vem Vem pro lado de cá, chega junto, vamos nessa Tá na hora de dançar É no passinho do meia 5, passinho do meia 5 Todo mundo agarradinho no passinho do meia 5 Passinho do meia 5, passinho do meia 5 Olha o Meia 5 aí, gente! Passinho do Meia 5, 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 Meia 5. Passinho do Meia 5, do lado de lá a coisa tá feia, viu? Dá todo mundo desesperado, ó, já deu, já era, já era não, bebê!